A reitoria da Unicentro promoveu a posse dos novos diretores e vice-diretores de setores de conhecimento e também os novos chefes e vice-chefes dos departamentos pedagógicos dos campi de Irati, Sereteg e Santa Cruz. O repórter Kleber Moleta acompanhou as posses. O reitor da Unicentro, Vitor Guzanetti, e o vice Aldo Nelson Gona deram posse aos novos chefes e vice-chefes dos departamentos pedagógicos da Unicentro, eleitos no final do ano passado. As chefias assumem por um período de dois anos, então eles têm esse início agora, aqueles mais jovens em termos de administração, para se organizar, para organizar o próprio trabalho juntamente com os setores, mas vão ter todo o apoio institucional, apoio dos setores, da pró-reitoria, não só de ensino a qual eles estão ligados mais próximos, mas também de toda a estrutura da universidade. Eu tenho certeza absoluta que realizarão um bom trabalho e nós teremos mais um ano de sucesso de desenvolvimento pedagógico e administrativo, favorecendo o crescimento da nossa universidade. A função do chefe é de atuar na administração e no desenvolvimento pedagógico do curso. O chefe e o vice-chefe do departamento tem a função de manter a qualidade do curso. Com isso é formando bons profissionais na área do ensino, realizando extensões universitárias, trabalhando com a comunidade no geral e realizando pesquisas de ponta. Então, com isso, a função do chefe e vice-chefe é manter que o ensino, pesquisa e extensão esteja sendo bem reelaborado, bem feito dentro do departamento. Sintonia entre chefe e vice também é um ponto importante para uma boa gestão. É importante para a universidade, é importante para cada curso, que o chefe e o vice-chefe assumam efetivamente as responsabilidades do departamento com uma certa igualdade de capacidade de condições de deliberação, de autonomia para a deliberação, para a decisão, fazendo com que o processo ensino-aprendizagem, a relação pedagógica professor-aluno e todas as demandas que recaem sobre o departamento no campo da pesquisa, da extensão, além das do ensino, possam ser encaminhadas da melhor maneira possível, com a maior celeridade possível, ter o conhecimento das normas institucionais, das regulamentações existentes, para que os processos possam ser instruídos corretamente e assim todo o trâmite necessário se dar dentro de um tempo que se considere adequado para as aprovações. Cabe ao departamento acompanhar mais de perto o trabalho dos professores. O envolvimento das chefias junto com os professores no sentido de cooperação, de empenho, de bom senso e de paciência. Acredito que nós, seguindo esses quatro passos, teremos um bom andamento nas chefias e nos departamentos e assim refletindo na qualidade do nosso ensino, da pesquisa e da extensão que executamos. Legenda Adriana Zanotto